Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje aqui no estúdio está conosco a pesquisadora da Embrapa, Ronessa Souza. Obrigada por estar com a gente hoje, Ronessa. Eu que agradeço a oportunidade. Ronessa é engenheira agrônoma, doutora em solos e nutrição de plantas. Daqui a pouco vamos conversar sobre agricultura orgânica e esclarecer dúvidas sobre o assunto. Fique conosco. Conexão Ciência está no ar. A agricultura orgânica está na moda. Nos mercados já encontramos prateleiras inteiras com verduras, frutas e legumes com selo de orgânico. Sem contar as feiras espalhadas pelo Brasil. Mas poucas pessoas sabem como é feita essa produção. Essa é uma das questões que vamos abordar no programa de hoje. Ronessa, explica para a gente qual a diferença entre o alimento orgânico e o alimento produzido de forma convencional. O alimento orgânico, ele é produzido da forma mais natural possível. Na verdade, a produção orgânica não utiliza agrotóxico, nem adubos minerais solúveis. E todo o processo, o controle de manejo de pragas, de doenças, o controle do mato, tudo é feito da forma mais natural possível. Na verdade, o alimento orgânico, ele é isento de resíduos de agrotóxico, resíduos de agrotóxico e de adubo mineral solúvel, mas não é só isso. Porque o agricultor orgânico, ele também tem que, o sistema tem que ser justo socialmente e ecologicamente. Então, o agricultor orgânico, ele tem que preservar os recursos naturais. Ele tem que preservar a água, o solo, a fauna. Então, ele presta diversos serviços ambientais quando ele produz orgânico. Então, o alimento é muito mais do que um alimento isento de agrotóxico e de adubo mineral solúvel. E no caso da questão nutricional, os alimentos orgânicos são mais nutritivos que os outros? Sim, mas a gente tem que ver a questão assim, de dois ângulos. Quando pensa em nutriente mineral, em geral não tem diferença. Os teores de nitrogênio, fósforo, potássio, em geral são os mesmos. Vários trabalhos mostram. Agora, não é só isso. Na verdade, quando você olha outros compostos, como os fitoquímicos, que são muito importantes para a nossa saúde, que compostos são esses? Carotenoides, fenólicos, são compostos que apresentam atividade antioxidante. Esses compostos, eles são importantes na planta. Por que eles são produzidos na planta, no sistema orgânico? Exatamente para a planta se defender das pragas e das doenças. Então, esses compostos, na planta, eles têm uma importância fundamental e também para a nossa saúde. Porque já está comprovado que, devido à atividade antioxidante desses compostos, eles são importantes para diminuir o risco de doenças, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, osteoporose. São doenças crônico-degenerativas que, em geral, acontecem mais na fase adulta. E essas doenças acometem, assim, grande número de pessoas e cada vez mais. Então, o alimento orgânico, ele tem essa propriedade, que é muito importante do ponto de vista da nutrição funcional. Além disso, que a gente não pode esquecer, que o simples fato do alimento orgânico não conter resíduo de agrotóxico, isso já é um bem enorme para a nossa saúde. Então, ele é melhor nutricionalmente? Com certeza, ele é melhor nutricionalmente. Principalmente a longo prazo, né? Sim, sim. Pensando em prevenção de doenças mesmo, para a saúde humana, sem dúvida. E, no caso, para o produtor, o que muda? Que práticas ele tem que adotar para dizer que a produção dele é orgânica? Bem, como eu disse, é o sistema mais natural possível. Então, realmente muda para o agricultor. Esse sistema orgânico é muito mais difícil de ser praticado do que o convencional. Primeiro, por quê? Para ele conseguir que a propriedade dele seja equilibrada, para ele conseguir produzir bem, ele tem que trabalhar com a diversidade de plantas e de organismos. Isso é condição fundamental. Então, não tem jeito dele se especializar numa única cultura, numa única espécie. Mesmo que o carro forte dele seja para a produção maior, seja uma espécie, mas ele tem que ter diversidade na propriedade. Então, ele tem que ter um conhecimento muito maior de planta, de organismo. O manejo é diferenciado. Na verdade, ele usa essa diversidade de plantas a favor da produção agrícola. Ele precisa da diversidade para ele ter auxílio desses organismos no controle de pragas e de doenças, já que ele não vai ter. A ajuda dos agrotóxicos para controlar as pragas e doenças. Então, o sistema tem que preservar a água, ele tem que preservar o solo. Então, tudo nesse sistema é mais complexo e exige muito mais conhecimento do agricultor. Então, a agricultura de grande escala não é compatível com a agricultura orgânica? De jeito nenhum. Porque a agricultura de grande escala é uma agricultura em que se usa maquinário intensivo, agrotóxicos, adubos minerais solúveis e prescinde-se, ou seja, dispensa a diversidade. Como é que a gente vai ter, então, uma monocultura sustentável? Ou uma monocultura que seja equilibrada? É impossível. A diversidade de plantas e de organismos no ambiente é fundamental para o equilíbrio. Então, monocultura é totalmente contraditório com o sistema sustentável ou com a agricultura orgânica. Hoje nos mercados é comum a gente encontrar prateleiras inteiras com produtos orgânicos, mas em geral eles são mais caros. Por que isso acontece? Bem, são vários fatores. O primeiro deles, que a gente pode considerar, é que o produto orgânico, na maioria das vezes, especialmente hortaliças, a produtividade é um pouco menor que o convencional. Algumas espécies, vamos dar exemplo do tomate e do pimentão, por exemplo. A gente não consegue estender o período de colheita igual acontece no convencional. No convencional, o pimentão, às vezes o produtor fica cinco meses só colhendo pimentão. E no orgânico a gente não consegue estender, por quê? Porque é uma fase em que a planta fica muito vulnerável ao ataque de pragas e doenças. E daí, como a gente não tem a ajuda dos agrotóxicos nessa proteção da planta, o período de colheita é diminuído, então a produtividade cai. Então, para algumas espécies, a gente tem menor produtividade. Isso é uma das coisas. O segundo fator é a questão da mão de obra. Na agricultura orgânica, utiliza-se muito mais mão de obra do que no sistema convencional. E a mão de obra é relativamente cara, então aumenta o custo de produção. Outro fator que é muito importante é que os supermercados, em geral, eles botam uma margem de lucro maior no produto orgânico do que no convencional. Tem um outro fator ainda que eu acho que a gente não pode deixar de falar, é que o produto convencional, o sistema é tão competitivo, porque é em grande escala, que muitas vezes o produtor recebe um preço menor do que o custo. Isso é perverso. Tão perverso que o que está acontecendo? O pequeno produtor está sendo expulso desse sistema. A cada dia que passa, os pequenos produtores convencionais, eles deixam de produzir. Exatamente porque em determinadas épocas, especialmente na época de safra, às vezes o preço que ele consegue pelo produto é menor do que o custo. E exatamente por esse sistema ser grande, escala uma oferta muito grande de produto e é muito competitivo. E tem uma outra coisa também. O mercado consumidor ainda é restrito de orgânico. Então, à medida que esse mercado aumente, o preço tende a cair. Mas ainda assim, tem muitas pessoas dispostas a pagar, porque tem outros conceitos embutidos no orgânico. Quais seriam eles? Sim. Em geral, o consumidor de produtos orgânicos, ele é mais consciente. Então, ele é disposto a pagar exatamente porque ele sabe que a produção orgânica é uma produção que é mais difícil, exige mais conhecimento, demanda mais tempo, mais mão de obra. E também esse consumidor, em geral, ele é mais consciente. Se esse produtor, ele adota esse sistema, que é muito mais complicado, que exige muito mais dele, inclusive, conhecimento, e ele presta um serviço ambiental, ele está prestando um serviço que é para a sociedade. Então, esse consumidor consciente, ele sabe que ele deve pagar mais caro por esse produto. Então, ele aceita pagar mais caro porque ele tem a consciência de que esse produtor tem que ser melhor remunerado do que aquele outro, que não preserva o ambiente, que degrada o solo, contamina águas e etc. Mas você disse que tem uma tendência desse mercado crescer e o preço baixar. Isso ainda demora muito? Sim, existe essa tendência. E ela é clara. Por quê? Por exemplo, no Brasil, o mercado de orgânicos, ele cresce em torno de 15% a 20% ao ano. Atualmente, nós temos em torno de 90 mil produtores. E onde 85% deles, em torno de 85% deles, são agricultores familiares. Isso é muito interessante, porque o mercado consumidor, ele tende a crescer, sim. E à medida que o mercado consumidor for crescendo, o que vai acontecer? A produção vai aumentar. Então, havendo mais oferta de produto, o preço tende a cair. E é o que a gente espera que aconteça o mais rápido possível. Para que todo mundo tenha acesso ao alimento orgânico. Ronessa, me conta uma coisa. A gente já viu, assim, em alguns lugares, uma cenoura menorzinha. Eles dizem que isso é porque ela é orgânica. Isso é verdade? Os alimentos orgânicos são menores? São mais feinhos? Isso pode acontecer em algumas situações. Especialmente, se houver um ataque de pragas. Pode acontecer que os produtos fiquem, assim, um pouco com os defeitinhos. Mas isso não é norma. Isso não é regra. Porque à medida que o produtor, no início, pode acontecer, assim, com frequência. Mas à medida que o produtor vai evoluindo e ele vai aprendendo a lidar com o sistema, a manejar, ele vai obter produtos com aparência tão boa, ou até muito melhor do que o do convencional. Porque uma coisa interessante do produto orgânico é que, em geral, a coloração dele é mais intensa. O odor também, o cheiro, é característico. Como exemplo, a gente pode citar o morango. O morango orgânico, além da cor, ele tem um odor muito mais intenso de morango mesmo, em relação ao convencional. Mas isso pode acontecer. Não necessariamente, mas pode acontecer. E eu também já ouviu falar assim, ah, se você encontrar uma lagarta no alface, é bom porque isso prova que ele é orgânico. Então, aí, se a gente encontrar um bichinho, ele é orgânico? Não. Isso não prova absolutamente nada. Porque, logo após a colheita, tanto no sistema orgânico quanto no convencional, é feito, tem uma etapa, né, que esse produto é preparado para comercialização. Nessa preparação, há uma limpeza, remoção de folhas velhas. Então, insetos, lagartinhas, na verdade, eles são retirados nessa etapa. O produto, quando vai para ser comercializado, em geral, ele não traz mais, né, salvo algumas exceções, mas ele não traz mais. Então, assim, isso não significa. Então, como o consumidor pode ter certeza que ele está comprando um alimento orgânico? A maneira mais simples do consumidor ter certeza é se ele tiver contato com o produtor. Como é que é feito esse contato? Esse contato é muito interessante nas feiras livres. Aqui em Brasília, tem muitas feiras de orgânico, de produto orgânico. Então, nesse contato, estabelece uma relação de confiança entre o consumidor e o produtor. Em outros casos, quando há uma distância entre o consumidor e o produtor, por exemplo, nos supermercados, a gente não tem contato com o produtor. Daí, como que o consumidor sabe que é orgânico? Aí precisa ter o selo. Então, a garantia para ele de que aquele alimento é orgânico vai ser o selo orgânico, né, o que acontece em todos os supermercados. Esse selo, como é que ele é dado? Ele é dado, em geral, por organismos que fazem a certificação. Então, esses organismos podem ser empresas, né, no Brasil nós temos mais de 30 certificadoras, ou então pode ser um sistema participativo, onde é um grupo de agricultores que estabelecem essa certificação. E aí, de todo modo, tem o selo orgânico. Isso é a garantia para o consumidor. E quais alimentos que têm mais agrotóxicos? Bem, a Anvisa faz esse trabalho anualmente. Ela analisa, faz amostragem, coleta frutas, cereais e etc, grãos e hortaliças e faz análise de agrotóxicos, né. Cada ano muda, mas em geral os campeões são pimentão, morango, pepino, a cenoura, agora entrou há pouco tempo, o tomate, alface. Em geral, muda um pouquinho a ordem, quem está em primeiro lugar ou segundo, terceiro, mas em geral são esses os campeões de agrotóxico. Ronessa, mas isso não vale para os orgânicos, os alimentos orgânicos não têm essa contaminação. Não vale para os orgânicos, isso é só do convencional, né. A Anvisa faz especificamente com o alimento convencional. Porque o orgânico, por isso que o orgânico é certificado, né. Ele não tem, ele é um alimento limpo, sem resíduo de agrotóxico. Se acontecer, vai ser o caso de ser uma situação em que os agrotóxicos que estão no solo, que foram aplicados há muitos anos atrás e que são persistentes. Se acontecer, mas não é o caso em geral. E no caso, se um consumidor compra um alimento produzido de forma convencional, é possível retirar o agrotóxico do alimento antes de consumi-lo? Não, isso não existe. Por quê? Grande parte do agrotóxico, ele penetra na planta. Então, ele não fica só na casca. Daí, esse que penetra, é impossível retirar. Agora, se você me pergunta, tem alguma coisa que ele pode fazer para reduzir essa contaminação? Bem, todo o alimento antes de ser consumido, fruta, verdura, ele tem que ser lavado, né. Isso é fundamental. Lavado para quê? Para você evitar a contaminação por doenças, porque a gente sabe que existe. Além disso, tem alguns trabalhos que a gente encontra na literatura, que mostrou que algumas soluções diminuem o resíduo de agrotóxico da casca, da superfície. Que soluções são essas? Vinagre, bicarbonato e sódio. Alguns trabalhos têm mostrado que quando você coloca em imersão a sua fruta ou a verdura nessas soluções, reduz parte do agrotóxico que está ali na casca do produto. Daí, mas se você for tirar a casca, por exemplo, um tomate, se você for tirar a casca, você lava e tira a casca, não precisa de colocar nessas soluções. Então, resolve o problema? Claro que não. Porque a gente não vai tirar o agrotóxico que está lá dentro do tomate. Mas você tira um pouquinho do que está externo. Então, vale a pena. Mas eliminar o problema é impossível. Mas eu também já ouvi falar que, por exemplo, eu compro um tomate, deixo ele alguns dias sem consumir. Essa taxa de agrotóxico diminui. Isso é verdade? Bem, isso não é para ser. Por quê? Porque, na verdade, existe o período de carência. O produtor aplica o agrotóxico e ele tem que aguardar o número de dias estipulado, determinado, para aquele produto, para poder colher. Se, de fato, o agricultor não respeitar esse período, aplicou o agrotóxico hoje, amanhã ele colheu e levou para a banca, aí sim, justifica você pegar esse produto e deixar na sua casa, lá dentro da prateleira, para passar uma semana, duas semanas, e para dar esse período de degradação. Mas se o produtor aplicou o agrotóxico e esperou o período de carência, teoricamente, você guardá-lo além daquele período na sua casa, aí não vai fazer diferença. Então, se você pensar numa situação que ele agiu corretamente, que ele aplicou e utilizou dessa forma, aí não faz sentido guardar. Pelo sim, pelo não, se você tem dúvida se ele cumpriu o período de carência, então tudo bem, compre o produto mais verdinho ou de vez e deixa um tempo até amadurecer. Só que não vai resolver, tá? Eu só digo assim, que seria para corrigir um erro que o agrotóxico fez de não esperar o período de carência. Ok. E voltando à agricultura orgânica, a pesquisa tem feito algum trabalho para melhorar a produtividade desses sistemas? Sim, a pesquisa tem feito, por exemplo, na área de controle de pragas e doenças, a pesquisa tem auxiliado demais, porque o controle biológico, o manejo ecológico de pragas e de doenças, dá resultados muito bons e implicam em aumento de produção. Na área de manejo de solo, a pesquisa também tem ajudado, no sentido de o quê? Novos insumos para a agricultura orgânica. Uma outra coisa importante é que muita coisa que se faz na agricultura orgânica é empírica, né? Que o agricultor foi experimentando e foi passando de um para o outro. Elas funcionam? Funcionam. Mas é interessante a pesquisa entender o processo, como que se dá aquela prática para ela poder ampliar a sua utilização ou até melhorar, né? Quando possível. E poder fazer também outros, a partir dali, poder criar novas linhas de pesquisa. Rondê, se essa questão dos alimentos, todos podem ser produzidos de forma orgânica? Todos, absolutamente. Tanto animal quanto vegetal. E como é a produção animal orgânica? Fiquei curiosa agora. A produção orgânica, ela também, assim como a produção vegetal, a animal preconiza o quê? O respeito ao ambiente, não uso de antibióticos e outros medicamentos que possam contaminar. Outra coisa, os animais, eles não são criados presos, eles têm que ter um mínimo de espaço para que eles possam caminhar e ciscar. Então, esse alimento, essa carne, digamos assim, orgânica, ela é de melhor qualidade. E uma coisa muito interessante que a qualidade da gordura do animal orgânico é superior à gordura do animal convencional. A qualidade da gordura em termos de gordura insaturada, que já foi mostrado, que tem a gordura do animal orgânico, ela tem maior nível de gordura insaturada, que é aquela boa, que quando a gente, se a gente se alimenta dessa gordura, ela vai se traduzir no colesterol bom e vai reduzir o colesterol ruim. No caso, você acredita que para o produtor é uma boa opção deixar a agricultura convencional e passar para a orgânica? Com certeza. E é o ideal, para nós, o ambiente, o planeta agradece. E em termos de retorno financeiro, pelo menos até hoje, o retorno tem sido bem maior para o produtor orgânico do que para o convencional. Especialmente para o produtor familiar. Foi aquela hora, como eu disse, aquela hora, que o produtor familiar, no sistema convencional, ele é expulso, ele é marginalizado, porque o sistema é muito competitivo. Agora, na agricultura orgânica, não, muito pelo contrário, o sistema é inclusivo. Então, atende e é o sistema super adequado para esse agricultor. Ronessa, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. Eu também agradeço a oportunidade. Espero que o nosso papo seja útil para muitas pessoas. Com certeza. E o Conexão Ciências chega ao fim. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários da Simples. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto